O ano começou tranquilo nos hospitais de Londrina no atendimento a Covid-19. O Silvano Brito fez um giro hoje nas três unidades de alta complexidade aqui de Londrina e traz os números atualizados pra gente. Pois não, Silvano? Pois é, Juliana, quando a gente lembra o que os hospitais passaram no ano passado com altos índices, muitos casos de Covid-19, pessoas internadas e muita gente também com trauma e pacientes doentes com outros problemas superlotaram, tanto a Santa Casa, o Hospital Evangelico e o Hospital Universitário. Todos eles, em determinado momento, tiveram que fechar os seus prontos-socorros e o que a gente vê agora é uma realidade completamente diferente, uma situação bem mais tranquila. Olha só, na Santa Casa, 14 pacientes estão internados, entre eles, 3 em leitos extras de UTI. A capacidade do hospital são 12 pacientes SUS. Então, tá ali, tá no limite, mas tá tranquilo. Antigamente, chegava a dobrar o número de pacientes, mesmo que as vagas do SUS fossem menores. Eles acabavam sendo atendidos. No Hospital Evangelico, o atendimento do SUS tem 12 pacientes, sendo que 7 desses pacientes estão aguardando vagas em UTI. E ali, então, na enfermaria Covid do Hospital Evangelico, na UTI são 2 pacientes suspeitos e, na enfermaria Covid, 3 pacientes suspeitos de Covid. Lembrando também, na Santa Casa, ela continua fazendo o atendimento para pacientes Covid. São 6 leitos, esses 6 leitos são particulares, porque o hospital universitário é referência para o atendimento na rede SUS. E desses 6 leitos, 2 estão ocupados com pacientes Covid. Voltando, então, ao Hospital Evangelico, situação bastante tranquila. A gente conversou com o diretor clínico do Hospital Evangelico, o doutor Rodrigo Betega, que falou a respeito de como está o atendimento, tanto Covid, quanto em pessoas com outros problemas ali no pronto-atendimento SUS. A demanda baixou bastante em São Paulo de ano. A gente sabe que o Covid deu uma boa melhorada com a vacinação. Então, isso é algo importante, porque o hospital não era uma referência para o Covid do SUS, mas ele era uma referência toda regional para a Covid dos pacientes de convênio e privados. Então, a partir de setembro, deu uma boa baixada nisso. Mas o hospital continua sendo uma referência importante para toda a regional aqui nossa para a parte de trauma, de cardiologia, neurologia. Isso vivia cheio, né? Ficou cheio até para a gente quase próximo do Natal. Mas esse finalzinho de anos, feriados, meses, as festas, ele deu uma baixada interessante e deu para dar uma respirada com a finalzinha. Diminuiram muitos casos, no total geral, né? Estatística geral diminuiu bastante. Com as festas com a aglomeração de pessoas, voltou a ter um pequeno aumento. Mas, por Deus, graças a Deus, são casos mais leves e moderados, realmente. Poucos casos precisam de internação. Aqueles que internam nos hospitais, realmente são aqueles idosos, com comorbidades, pacientes que são muito frágeis, né? Qualquer doença, no geral, pode complicar esse paciente. O Covid está aqui, infelizmente, circulando ainda. Ele não foi extinto, né? Então, a gente já tem essa variante Omicron também, já consta com essa circulação também. Então, a gente percebe que esses casos vão aumentar. Já temos em Londrina, o H3N2 também já está presente aqui em Londrina também. Então, já temos alguns casos até no hospital, desses pacientes que vieram buscar a gente também. Mas, poderia ser pior, a gente fala isso. É uma experiência nossa que está sob controle atualmente e não podemos deixar isso desandar mais. Mas, ele está sendo controlado no momento. E, é claro, tem casos, né? Tem casos de Covid, tem pacientes com problemas respiratórios, mas diminuiu bastante. E, tanto a gente pode sentir o reflexo disso, que na semana passada, o Hospital Universitário reduziu mais 20 leitos de terapia intensiva de Covid, passando agora a ter 50 vagas de terapia intensiva. A gente lembra que o Hospital Universitário, em novembro, em dezembro de 2020, chegou a ter 100 leitos de Covid-19 de terapia intensiva. Já havia reduzido, então, durante o ano, diminuiu 30 leitos de UTI na metade do ano passado. E, agora, mais 20 leitos de UTI que foram reduzidos, passando a ter 50 leitos de UTI reduzidos devido a essa condição. O Hospital Universitário ainda não abriu o atendimento para outros tipos de problemas, como aqueles que são encaminhados para o Hospital Evangélico e Santa Casa, mas já reduziu bastante o número de atendimento para a Covid-19. E isso deve aliviar outras especialidades do hospital, que tem o Centro de Tratamento de Queimados, de Neurologia, de Cardiologia, que também são feitos pelo HU. Tá certo, então, Silvano. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você e boa semana.